Certo, mas não dá muito certo, não. Eu não sei. Perde um ar, sabia? Não só a gente que empurra. Eu acho que tem mais jeito pra gente botar dentro da bola. E deixar perder o ar. Aí a pessoa conta, né? Beijo, meu amigo. Boa semana, viu? Vamos falar, já. Vamos falar. Beijo. Gente, beijo até amanhã. Amanhã vamos falar sobre a carta da semana com o Mantis. Beijo! Olá, boa tarde, meus amigos e minhas amigas da Band e em todo o território nacional. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e pela licença que você me dá pra entrar na sua tela pras notícias do Brasil e do mundo. Esse é o novo cenário, né? Com um tom diferente da nossa Luciana, que eu acho ótima. A Luciana é fantástica pra fazer esse cenário, ó. Clarinho, bonito, clean. Coisa moderna. A única coisa que eu tenho de moderna aqui sou eu. O resto é tudo moderno. Parabéns, a Luciana, mais uma vez. O Cátia Fonseca. Cátia Fonseca. Diga, Datena. Vamos virar uma carta. Vamos virar uma carta. Vamos. Atenção, você litor do Brasil, o Facebook do Datena Oficial. Bota a página no ar e vamos pegar uma pessoa, três pessoas, que o Mantis vai dizer pra você como é que vai ser a sua semana, brother. Você viu a sua semana? A touro está muito bem. Eu nem quero saber da minha semana, porque o Mantis não é legal comigo, mas é legal com você. Não, Datena, você vai ser uma das melhores semanas. Eu estou vivendo a melhor semana? Pois é. Ah, mas você é a minha melhor semana? Não sabe um contratinho novo aqui, hein? Mais uns 20 anos e tal. 25. É. Atenção, cadê a página oficial do Datena? Vamos ver se já chegaram perguntas pra ler o nome. A Luana. Luana Guedes quer saber. O que que ela quer saber? Sou de Libra. Eu de Libra. Gostaria de saber sobre a minha saúde. Ela está trabalhando. Luana Guedes. Por gentileza, meu amigo Mantis, vamos virar a carta pra Luana. Você viu o disparou? Vamos ver, Mantis. Disparou. A saúde dela, Datena? É, saúde e como é que vai ser a semana dela e tal? Olha que legal, Cátia. Ó o jardim. Carta do jardim, uma carta que fala de boa colheita. Parabéns, a Luana. De boas realizações. É um momento pra ela cuidar da saúde mesmo, buscar bons médicos. Todos nós, né? Ela vai ter um resultado positivo pra saúde. E a semana dela vai ser uma semana de muitas realizações com novas oportunidades. Luana, meu amor, então tá ótimo pra você. Vamos ver mais uma pessoa do Brasil inteiro. Atenção, hoje eu quero fotos. E Fernanda de Noronha. Ah, eu adoro. Vamos mandar uma. Quero fotos de Fernanda de Noronha. Pode mandar pelo Facebook do Datena Ocial. E do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Porque estão da pau. Tem Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E também de Fernanda de Noronha. Senão vai dar pau. Vai dar pau. Vai ser bom, hein? Vai começar bem a semana. É, mais uma carta. Deixa eu ver. A página do Datena. Maria, a Maria Cristina de Moura. Tenho uns planos para o futuro. Quero saber a probabilidade de dar certo. Sou de Sagittário, dia 18 do 12. E tenho 56 anos. Tá nova, minha filha. Tá nova. Tá menina. Vamos lá, então, meu amigo Mantos. Vamos lá, ó. A carta da Lua. Vejo ela com muito medo desse futuro. Muito insegura. Muito apegada a algumas coisas do passado. Vou tirar uma de uma carta. Tira uma outra para melhorar, vai. Isso. Se piorar, você não lê. Não. O mundo. A melhor carta do Tarou. A carta da Sábia. É uma das melhores. Você está com medo de uma coisa que não procede, porque vai ser legal. Não. Não é isso, Mantos? Olha, a Datena já está aprendendo a ler. Claro. Você viu? A gente aqui é de circo. Você pensa que eu e a Cátia somos o quê? Mais uma, vai. Mais uma carta para todo o Brasil. Olha lá, Cátia. Já disparou. Você viu como está correndo? Disparou. Já está difícil de pegar. Meu Deus. Diz aqui o nosso Kleber. Está difícil de pegar, Kleber? Olha o que tem de gente. Olha que coisa impressionante. Meu amor. Marilda, vou ler mais duas, então. Marilda Aparecida Fagundes. Datena Belsigna Libra, quero saber sobre saúde e causas da justiça. Tem pau aí, é para ela resolver. Sou de Libra, dia 12 de outubro, a Marilda. O Mantos vai virar. Impressionante. Tem mais ali, gente, procurando saber do futuro, do que o cara sobre auxílio emergencial. Pois não, então, Mantos. Ministro Mantos. Olha só. A carta do louco, que é uma carta de muita instabilidade. Uma carta que fala para ela não fazer coisas, correndo riscos demais. Questão de justiça. Tome cuidado. Então, na saúde dela, por exemplo, não deixa nada para depois. Tem que ir ao médico, tem que se tratar. Sim. Mas ela está preocupada com a justiça também e se arruma um bom advogado, minha filha. Olha, e a carta da papisa diz que essa questão da justiça é uma questão lenta, demorada e só depois de fevereiro é que ela vai ter retorno. E não fala se vai ser bom o retorno ou não? Não fala? Fala. Fala que é bom desde que ela tenha bastante... Já é alguma coisa. Então, agora é a terceira ou a quarta carta, hein? Acho que é a terceira carta ainda. Agora é a terceira. É a terceira. É a quarta carta e depois só mais uma. Vamos ver. Então, nós vamos ficar lendo o short aqui até o ano que vem. Vivian Salles Budini. Oi, Datena. Quero saber se eu vou desenrolar no amor, se eu vou conseguir vaga de emprego, que espero. Sou de escorpião, dia 2 de 11, 1981. Foi quando ela nasceu. Então, a Vivian quer saber se vai desencalhar e arrumar um emprego. Posso pedir para a Cátia tirar uma carta? Vamos, claro. Vai lá, Cátia. Deixa eu tirar uma. Se ela desencalha é essa e se arruma um emprego é essa. Tá bom. Desencalha, sim. Opa! Âncora. Âncora. E até os meses vem uma música. Mas, peraí, mas ela vai desencalhar indo para o fundo? Não! Não, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Pelo contrário, a carta da Âncora fala de alguém que vem para a vida dela trazer estruturas. Que maravilha. Quem sabe seja o cara que vai empregá-la também, né? É, então vai saber, ó lá. E sobre o emprego, sobre o emprego. Demora um pouquinho, ó. Emprego demora um pouquinho, acho que para todo mundo. A gente não precisa nem ler carta de tarô, porque estamos com 13, 14 milhões de desempregados. A última carta do Mantos. Atenção, a última carta do Mantos dessa rodada. Tá bom esse negócio aqui. Carla Santos. Carla com K, diferente. Saber da minha casa, quero saber da minha nova casa, sei lá. Quer saber da nova casa, ela é de Libra. De Libra. É de Libra, Carla Santos, sobre a casa dela. Tirar lá a carta. Deixa eu ver. Se ela vai comprar uma casa, será? Se vai comprar a casa. Quer saber da casa nova. Carta dos Peixes, ó. Olha, ó. Com certeza, Datena. Uma casa nova, com prosperidade, alegria e saúde para ela. E todos que vão. Resolvido o problema habitacional. Tem que contratar o Mantos para resolver o problema habitacional. Ô, Kátia, você sabe tudo das cartas, né, Kátia? Ele vira a carta, você já fala, você já aprendeu tudo. Mas eu conheço o Mantos há uns 19 anos já. É, 19 anos. Eu posso conhecer o Mantos há 38 anos, que eu não vou entender de ler carta. Não, você já começou. É, ó, tô pescando, já que saiu o Peixes aí e tal. Legal, parabéns, Mantos. Obrigado. Quer ver a moral que você tem? Olha o que tem de gente aqui, ó. Ó, olha o que tem de gente perguntando, ó. Posso fazer o seguinte? Posso fazer o seguinte? Ai, que lindo. Pegar essas cartas, esses e-mails e mandar os e-mails para você, dar uma lida e ser, se possível, falar com as pessoas. Isso vai te ajudar também, que é tudo gente entrando no seu site, tá vendo? É verdade. Tá ouvindo ali? Tem até árabe entrando ali. Tem mesmo, eu vi, parecendo ali, olha. Ô, Kátia, olha, Eduardo Santos, Lua de Mel em Noronha. Eu vi, olha que foto mais linda. É Lua de Mel em Noronha. Deixa eu ver, parece lá que é a Cacimba do Padre. Não pode ser a Cacimba do Padre, do Sancho, depende, você pode escolher. Tem tanta praia bonita lá. É só baixar um pouquinho. Cada enxadado, uma minhoca. Vamos ver se vem mais, hein? Bato Grosso, Bato Grosso do Sul ou Fernando de Noronha. Porque nós escolhemos, o cara vai mandar de onde quiser. A partir de amanhã, manda de onde quiser. Já tem mais foto aí, ô, Kleber? Tem mais foto, Kleber? Kleber, olha lá. Essa é lá. Essa é na Praia do Sancho. Essa é na Praia do Sancho. Então, eu, o Rodrigo, a Luana, minha irmã Carla e minha sobrinha Gabi. Ah, você que mandou, pô. Foi o Rodrigo que mandou. Ah, vai te catar, Cata. Não vale. Nós não vale. Mas que família bonita. Boa, Rodrigo. Boa, Rodrigo. Tô lá, tô achando que é uma família desconhecida, pô. Isso é uma sacanagem isso aí, pô. Só o resto é despedida. Ah, pô, vou começar a mandar foto da minha família também aqui. Manda, eu quero ver, manda. Quando não vier foto de lugar nenhum, a gente põe foto da família da gente, pronto. Tem mais uma foto aí, ô, não? Eu queria. Ó, eu queria uma foto sua criança pra eu mostrar. Foto PP. Não precisa ser PP. Não, eu tenho foto de PP. Pode ser de uns seis anos. Não, seis anos eu não tenho, mas PP eu tenho. Tá bom, eu quero. Deixa eu fazer a foto. BB, dá onde é aquela foto, hein? Dá onde é aquela foto? Deixa eu ver. Dourados do Mato Grosso do Sul. Cadê a foto? Dourados de Mato Grosso do Sul. Olha. Ô, Luiz, abraça Dourados do Mato Grosso do Sul. Tem mais foto aí? Olha, que legal. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Fernando Douronha. Vai mandando foto pra caramba aí, que depois do intervalo a gente dá, tá bom, Cata? Vamos mandar mais um monte. Beijo. É, até agora só lemos o Cata, já foi metade do programa, a gente podia ir até às cinco, porque disparou o negócio aqui. Tchau, Cata. Tchau, ótima semana. Beijo, amanhã. Não, ótima semana pra você também. Tá. Você sabe que tem mais foto, né? Eu vou ficar assistindo. Tá bom. Ó a outra de Nouronha lá, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, eu acho que é da Cacimba do Padre. Você pediu da Cacimba do Padre o borro dos dois irmãos. Que lindo. Ali no fundo. Pouco antes da pandemia, claro. Cacimba do Padre, linda, linda praia. É a Luciana Gusbão quem mandou. Valeu, Luciana. Vai chegar mais foto. Essa pandemia passe rápido. É, tomara que passe logo. Olha, o Bória parece que já anunciou testes em junho da vacina chinesa e eu conversei com a presidente da Fiocruz, disse que em janeiro, de janeiro pra frente ali, a gente já tem uma grande chance da vacina de Oxford. A vacina aqui? Ai, que bom, né? Quando a gente achar a vacina, daqui a pouco uma entrevista muito legal, de uns 10, 15 minutos, com a presidente da Fiocruz falando sobre a vacina da Inglaterra. Ah, vou assistir. Da Inglaterra. Assiste porque é boa. Vou ver. Tudo que você faz é boa. Deixa eu ver mais uma foto aqui, porque da foto a gente vai, a foto, da foto a gente já vai para o intervalo comercial. Essa daí, quem é? Quem é? É bonito. Mato Grosso, bonito. Vamos, deixa eu dar um recado, eu volto já. Hoje a dica vai pra quem quer diversão, mas não abre mão da economia. Pra você mesmo, o Sky pré-pago, a TV da Sky. Que a gente recarrega como, quando e pelo tempo que quiser. Você compra, instala e recarrega com a programação que mais combina com você e com a sua família. Tem desenhos, filmes, programas esportivos, um mundo de programação e informação garantido. Tudo sem mensalidade. Tem como ser melhor do que isso? Acho que não tem, não. Ah, mas tem sim. Ainda dá pra assistir aquele filmezinho que fazia tempo que você queria ter visto no cinema. Com o Sky pré-pago, você assiste no conforto da sua casa os lançamentos da Telona a partir de 14,90. Sky pré-pago, chegou pra mudar o seu jeito de se divertir. Liga agora mesmo 0800 940 2361. Vou repetir, 0800 940 2361. Compre o seu Sky pré-pago e recarregue. Senhores, já não importa Tóquio, Denver, Berlim. Agora centremos-nos em Rio, de Janeiro, São Paulo, Itamanhen. Itanha-en. Como? Ita-en. É, a Netflix veio pra vivo. E junto a gente fez um plano pós que é a sua cara. O novo plano pós vivo selfie Netflix. Tudo numa conta só. Assinatura Netflix inclusa. E muita internet pra assistir seus filmes e séries favoritos. Planos.